Olá pessoal, eu sou o Kili Benzmael, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que nunca viu O canal mais africano do YouTube Se você ainda não inscrito no nosso canal tem o botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se, se inscreve que ajuda e muito no crescimento e na divulgação do nosso canal Hoje vamos falar sobre os melhores parques nacionais para fazer safari Fique ligado, o vídeo está muito bom, não pula nesse que é uma parte E bora para a vinheta! Muitos conhecem a África somente pelo safari Mas o continente africano possui diversos parques nacionais para fazer safari Para conhecer os animais selvagens A gente vai listar aqui alguns parques nacionais O primeiro parque é o Parque Nacional de Mikumi Que fica mais próximo de Morogoro, na Tanzânia E o parque foi estabelecido em 1964 O parque cobre uma extensão de 3.230 km² Sendo o quarto maior parque do país E o Parque Nacional de Mikumi faz fronteira com a reserva de caça Celus ao sul Formando um ecossistema único O Parque Nacional de Mikumi pertence ao circuito dos parques nacionais da Tanzânia Menos frequentados pelos turistas internacionais E mais protegidos do ponto de vista ambiental O nosso segundo parque é o Parque Nacional de Arusha Apesar de ser muito menor que as reservas de vida selvagem No Parque Nacional de Arusha tem muito que se vê por lá O Monte Meru domina o horizonte e proporciona vistas magníficas E também o Parque Nacional de Arusha fica nas proximidades com dois aeroportos Sendo também que é um dos parques nacionais da Tanzânia mais acessíveis O parque tem a sua identidade, tem a sua personalidade Lá você não terá chance de ver leões Mas aumenta a chance consideravelmente de você avistar leopardos e hienas Este é o único lugar do circuito de safários no norte da Tanzânia Onde vivem macacos, colobos, pretos e brancos Os ávidos observadores de pássaros Lá poderão ter a chance de encontrar muitos pássaros por lá Foram registradas quase 400 espécies de aves no parque Especialmente em áreas em torno do lago Momela Onde abriga uma diversidade de aves naquele local O nosso terceiro parque é o Parque Nacional de Rua Este parque é hoje o maior parque nacional da Tanzânia Que conta com mais de 20 mil quilômetros quadrados Que oferece um clima absolutamente selvagem E que oferece aos seus visitantes um clima de aventura em meio à natureza Criando uma perfeita atmosfera para a tão sonhada visitação em um safári na África O parque é conhecido por sua abundante e diversas paisagens Inclui colinas, grandes planícies abertas, bosques de baobás e o grande rio Huara Que dá o nome ao parque E a sua extensa fronteira Por causa do seu clima quente e seco A maioria parte dos animais se encontra nas margens do rio Demonstrando assim a relevância das fontes d'água E assim também melhora o ecossistema local Causando o equilíbrio e por consequência formando belíssimos cenários Ideais para os fotógrafos que procuram fazer fotos aos animais selvagens O próximo parque é o Parque Nacional das Montanhas de Mahalé Que fica ao longo do lago Tanganyika na Tanzânia E ocupa uma extensão de 1.615 quilômetros quadrados Incluindo 96 quilômetros quadrados do lago Tanganyika E este parque nacional foi fundada em 1985 E o parque conta com uma das maiores colônias de chimpanzês da Tanzânia O acesso ao parque é feito de barco Mas a exploração é feita de a pé Já que não existe nenhuma estrada ou infraestrutura para te ajudar na exploração No parque nacional de Mahalé Você pode encontrar além de chimpanzês Mais de 80 espécies de mamíferos Como leões, esquilos, girafas, zebras, javalis e antílopes Ainda com mais de 300 espécies de pássaros Além de répteis, peixes dourados e pássaros aquáticos O próximo parque é muito conhecido pelas pessoas É o Parque Nacional Kruger Conhecido também como Kruger Park Fica localizado na África do Sul E é considerado um dos melhores parques para fazer safários no mundo inteiro Sendo também uma das maiores reservas de animais selvagens da África do Sul E um dos maiores santuários da fauna selvagem do mundo inteiro Tem aproximadamente o mesmo tamanho de Israel ou país de Gales E conta com 20.720 km² de extensão Existem o Kruger e o Great Kruger No Kruger é o Parque Nacional Já o Great Kruger, além de ter um parque nacional O Great Kruger possui reservas privadas Não existe uma cerca entre si Os animais podem transitar livremente Essa limitação, essa demarcação só existe para os humanos Para fazer a visitação, a proposta é totalmente diferente Mas é interessante igualmente A principal diferença entre elas é que no Parque Kruger Existem rotas demarcadas E é proibido sair fora da rota Então você pode avistar animais selvagens nessas rotas E torcer que elas cheguem bem pertinho de você Já no Great Kruger As rotas são asfaltadas e muito movimentadas E você também pode dirigir seu próprio carro Chegamos ao nosso último parque deste vídeo E é o Parque Nacional de Serengete O Parque Nacional de Serengete é o parque mais conhecido do mundo Por ser o cenário do tão conhecido fenômeno natural Chamado de Grande Migração E também é um lugar de uma inigualável beleza E um valor científico imenso A palavra serengete vem da língua Maasai Que significa lugar infinito E claramente dando apropriado valor Aos mais de 12.950 km² de extensão Esta incrível e gigantesca reserva Inclui as áreas de conservação Gorongoro Reservas naturais Machuai E a reserva natural Mahasai Que fica no Quênia E ainda fica às margens do lago Vitória Este santuário de vida selvagem natural É com certeza um lugar magnífico Para você conhecer Realizar o teu sonho De conhecer um safari na África Todos os parques que a gente falou aqui São fantásticos E vale a pena conhecer Então pessoal Muito obrigado por você ter assistido este vídeo Não esqueça de você curtir Comentar e acionar o sininho de notificações Se você ainda não se inscreveu Se inscreve no canal que ajuda muito Nós fazemos conteúdos exclusivos sobre o continente africano Se você tem curiosidade sobre o continente africano Estás no melhor lugar Então acesa também E visita o nosso site E também as nossas redes sociais Que se encontram aqui em cima Mais uma vez Muito obrigado e valeu